Por falar em empresários, empresários, comerciantes e outras categorias realizaram hoje protestos em todo o território nacional. Jean Peretto fala ao vivo conosco da fronteira. Jean, como que está a situação por aí na fronteira e em Foz do Iguaçu? Bom dia pra você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que acompanham a programação. Olha, são milhares de veículos que estão circulando nesse momento pelas ruas da cidade de Foz do Iguaçu. Esse manifesto de empresários, de trabalhadores aí que pedem a volta ao trabalho a partir da semana que vem, começou no gramadão da Vila A, o Itaipu A, agora oficialmente dessa forma, e estão circulando aí pelas principais avenidas. Passaram a Avenida Paraná, também a Avenida Brasil. Nesse momento eu estou, inclusive, em um trecho da Avenida Brasil, você percebe uma fila enorme de veículos aqui. Já passaram muitos veículos e as pessoas que estão nessa manifestação, elas têm a orientação dos organizadores para que não saiam dos veículos. De acordo com esses organizadores, o objetivo é realizar essa manifestação, mas respeitando o que foi determinado aí pelo decreto municipal, também as orientações, determinações do governo do estado e também do governo federal. Não deve ocorrer aglomeração de pessoas, apesar de vários veículos, muitas motos e ainda também esses empresários, as pessoas ligadas ao comércio, estão circulando o entorno da Associação Comercial de Foz do Iguaçu. O objetivo, repito, é que retomem as atividades já na semana que vem. Dessa forma, eles pedem que as pessoas no grupo de risco, sejam idosos, sejam pessoas com doenças predispostas, permaneçam em casa e as pessoas querem voltar a trabalhar. Ao menos quem está passando pela manifestação nesse momento, eles pedem que sejam liberados para que retomem as atividades. O comércio todo de Foz do Iguaçu, bem como da região, permanece fechado e isso gera uma preocupação nesses comerciantes que temem também o impacto financeiro. A gente segue acompanhando de perto tudo isso e, claro, daqui a pouquinho voltamos ao vivo na programação, trazendo outros detalhes, inclusive entrevistas com as pessoas envolvidas nesse ato que ocorre hoje, bem como em outras cidades do Paraná e do Brasil, aqui em Foz do Iguaçu. Jean Pereto, com as informações ao vivo da manifestação em Foz do Iguaçu, na fronteira. Muito obrigado, Jean, pelas informações. A gente observa uma fila bem longa mesmo e um trânsito bem carregado lá na fronteira, em Foz do Iguaçu, todo mundo ali pelo protesto, manifestação em relação à volta, à abertura das empresas.